Como ocorre no sistema nervoso, as funções básicas do sistema endócrino são comunicação e regulação. Por meio de hormônios, os quais são produzidos por um arranjo de células em glândulas endócrinas ou em tecidos endócrinos. No sistema nervoso, o estímulo é feito via neurotransmissor de um neurônio para o outro de uma forma rápida, mas de curta duração. O sistema endócrino, essa transmissão de informação é via hormonal, o qual ocorre por hormônios, que são substâncias químicas produzidas em tecidos específicos espalhados por todo o corpo. A ideia é que essas moléculas caiam na corrente circulatória e ela tem três possibilidades de ocorrer. O neurônio pode transmitir o hormônio para a via circulatória, a qual vai atingir as células-alvo por via neuroendócrino. Ou as células produzem um hormônio que cai na corrente sanguínea e ativa as células-alvo por via endócrino. Também existe a possibilidade das células produzirem o hormônio e atuarem localmente ou cair na corrente circulatória e continuar agindo ali naquele local. Essa ação chama parácrina. Esses hormônios se ligam a receptores específicos encontrados em seus locais de destino, seja para intensificar ou para suprimir a atividade do órgão, tecido ou células-alvo. Os órgãos endócrinos trabalham em associação com o sistema nervoso autônomo para regular a homeostase. Além de, juntamente com o sistema límbico e o lóbulo frontal, regular processos emocionais, como a raiva, medo, calma, comportamento sexual e a fome e saciedade. Como observamos aqui na imagem, o diencephal é responsável, na sua parte hipotalâmica, por essa associação com esses sistemas que acabei de falar. Observamos também na região ventral a projeção aqui do corpo mamilar, que faz parte do hipotálamo, além do quiasma óptico posturalmente e ao centro dessas duas estruturas o infundíbulo da hipófise ao qual se conectará a hipófise. No diencephal, além do tálamo hipotal, existe o epitálamo, que significa acima, depois da região talâmica. Neste local, encontra-se a glândula pineal. Ela está caudalmente ao teto do terceiro ventrículo e anterior aos colículos rostrais do mesencephal. Ela é responsável pela produção de melatonina. A fase do escuro estimula a sua produção. Em contrapartida, a luz suprime rapidamente a produção dessa melatonina. Ela é importantíssima para a organização dos ritmos circadianos, agindo no hipotálamo e na adeno hipófise para inibir a secreção de FSH, LH e hormônio do crescimento. A região ventral do diencephal, temos o hipotálamo. Observamos aqui, entre o quiasma óptico e o corpo manular, o recesso infundibular. Uma abertura dentro do terceiro ventrículo e logo abaixo temos a glândula hipófise. Neste corte sagital de uma cabeça de bovino, observamos o sulco do infundíbulo, mas a glândula não está presente. Para tanto, vamos esquematizar num corte transversal, nessa região da base do escenóide, as estruturas que fazem relação com a hipófise. O osso espenóide está na base do crânio, delimitando a cavidade craniana, onde localiza-se o encéfalo, e a cavidade nasal, ventralmente. Dentro do osso espenóide existem espaços aéreos que comunicam com a cavidade nasal, é o seio espenoidal. Aqui, esquematizando a mucosa nasofaringe, acima do osso espenóide, além do gencefalo, representado em grande parte pelo tálamo, e os ventrículos, terceiro ventrículo e os ventrículos laterais, temos o cérebro. Aqui estou esquematizando o córtex cerebral. Existe um seio venoso, emaranhado de vasos que envolvem a hipófise e as estruturas nesta região. Então, temos no meio desse seio venoso, a artéria carótida interna e nervos cranianos que passam por esta região, com destino à fissura orbitária. Estão relacionados com a inervação de olho. Então, temos inervação somática nervoclovator, troclear e abducente para o globo ocular, nos quatro estrinos do olho. E os ramos oftalmico e maxilar do nervo trigênio, relacionados com a inervação de olho e da face. O outro par representado aqui é o segundo nervo óptico. Ele coleta as informações sensoriais da retina. A projeção do hipotálamo dentro da glândula hipófise, os neurônios, eles transmitem o hormônio para essa região, caem na tubulação sanguínea, saindo da hipófise para atingir as células-alvo. A adena hipófise, ela é uma evaginação do epitélio oral. Portanto, os neurônios que estão localizados nos núcleos do hipotálamo, vão liberar seus hormônios na região do infundíbulo, caem pelo sistema porta-hipofisário e aí atingem as células da glândula hipófise. Então, cada tipo celular, dependendo do estímulo que chega pelo hipotálamo, vai liberar seus hormônios, os quais entram no sistema circulatório e vão em direção ao seu tecido-alvo. O hipotálamo fica ventral tálamo de encéfalo e forma o assoalho e parte da parede do terceiro ventrículo. A glândula pineal está inserida em sua base pelo infundíbulo, uma haste de tecido nervoso. Então, nós temos essa glândula dividida em adeno hipófise, chamada de lobo anterior, o que não é uma boa classificação para os animais, devido à posição de instação que nós trabalhamos com os animais, e a neurohipófise, considerada como lobo posterior nos homônios. O hipotálamo, ele vai apresentar o núcleo paraventricular, cujo seu neurônio é responsável pela liberação de ocitocínio. Já o núcleo supraorbitário, o seu neurônio transmite o neurotransmissor ADH, que atua como o hormônio antidiurético. Os núcleos dorso-medial, ventro-medial e infundibular presentes no hipotálamo, são os responsáveis por enviar informações para a adeno hipófise. Via o sistema porta-hipotalâmico hipofisário, que consiste em um sistema porta em que o sangue proveniente dessa rede capilar do hipotálamo flui para a glândula hipófise. Existem diferentes tipos celulares na adeno hipófise. O hormônio estimulante da tireoide, o hormônio folículo estimulante, que vai agir na gônada, juntamente com o hormônio luteinizante, e o hormônio adrenocorticotrópico, para atuar na glândula adrenal. Ambos fazem um feedback negativo tanto no hipotálamo como no hipotálamo. Também existem as células que produzem o hormônio de crescimento, que vão atuar nos ossos, músculos e tendões. E, por fim, o hormônio prolactina, que atua na glândula hormonária. As glândulas tireoide e paratireoide localizam-se, principalmente, a traqueia. Podemos observar nessa imagem de um bovino, o limite entre a cartilagem tireoide da laringe e os anéis traqueais. A glândula em bovino tem um lobo glandular bem delimitado e uma conexão com o lobo do outro antímero pela região do ístimo. Esse desenho varia entre as espécies, sendo que o suíno, ele já tem uma reunião desses lobos. A massa, ela é mais homogênea e envolve a região ventral da traqueia, próxima à região da laringe. As glândulas paratireoides estão localizadas próximo a essa glândula tireoide. O timo é uma glândula que, em fetos e animais jovens, tem uma extensão que vai do pescoço até a região cardíaca, conforme observamos aqui nessa imagem, tanto de um bezerro como de um cão. No animal adulto, ela se concentra na região cardíaca. O pâncreas é uma glândula com função exócrina, que vai ser tratada na parte do sistema digestório, e a porção endócrina nas ilhotas de Langerhans, produzindo insulina e glucagon. O pâncreas localiza-se na região do ligamento mesoflodenal. Nesta vista lateral direita do abdômen de cão, observamos um dos lobos pancreáticos, fazendo relação com o duodeno e o fígado. Duas glândulas adrenais se localizam logo após a transição de tórax com o abdômen e a emissão da artéria mesempérica caudal, cranialmente ao rim. Estão retroperitoniais em relação aos vasos do dorso dessa carburante abdominal. A região da medula adrenal produz as catecolamidas epinefrina, também conhecida como adrenalina, norepinefrina e topamina. A região cortical se divide em três camadas. A mais próxima região medular é a zona reticular, que vai produzir os androgênios. A zona fasciculada é responsável pela produção dos glicocorticoides, como o cortisol e a corticosterona, que em geral são usados para inibir as respostas inflamatórias e imunes. Os glicocorticoides têm muitos tecidos altos por todo o corpo. E a zona glomerulosa mais externa, próxima à cápsula da adrenal, produz os mineralocorticoides, que temos aqui a aldosterona, que funciona na regulação do equilíbrio de sódio e potássio. As gônadas masculinas são os testículos e estão dentro da bolsa escrotal. Ele tem uma subdivisão em lobos. Dentro de cada lobo existem vários tubos seminíferos. A função do testículo é a espermatogênese, além da secreção do hormônio testosterona. No esquema, vamos fazer um recorte de uma parte deste testículo para mostrar o parênquima e a tubulação seminífera. Então, a parte externa do testículo é a túnica albuginha. Logo a seguir, temos a parede do septo. Dentro, várias células chamadas de leite, responsável pela produção de testosterona. A camada mais externa da tubulação seminífera está representada aqui de azul. Logo a seguir, temos as células de sextólio. Elas estão no desenvolvimento de todo o epitélio seminífero e envolvem as células reprodutivas. No caso aqui, temos as espermatogônias, que se localizam na parte mais basal, do septélico. Logo a seguir, essas espermatogônias se diferenciam em espermátides. Essas espermátides se alongam e também se envolvem em flagelo no ápice da célula de sertório. Após a produção deste flagelo, o espermatozoide se solta do epitélio seminífero, indo para a luz do túbulo. O próximo passo é seguir pela rede testicular, epidismo e ducto deferente. O controle hormonal é realizado pelo hipotálamo e pela hipófise. No hipotálamo, libera-se o hormônio gonadotrófico, que vai via sistema hipotálamico hipotisame para as células gonadotróficas da hipófise. Para a produção do FSH e LH. O LH estimula as células de Leide do testículo a produzir testosterona. Essa testosterona estimula o processo da espermatogênese. O FSH atua no tubo seminífero, estimulando a conversão das espermátides em espermatozoides. A testosterona atua com feedback negativo na hipófise e no hipotálamo. A inibina é produzida pela célula de sertório e faz feedback negativo na hipófise. O ovário é revestido pela túnica albuginha. A região cortical é formada por epitélio germinativo e contém todos os oócitos que estão no interior de um folículo. Já a região medular é central, rica em tecido conjuntivo altamente vascularizado. Cada folículo possui uma célula germinativa, que é o ócito, circundado por células foliculares, as quais apresentam função endócrina. O folículo primordial apresenta uma camada de células foliculares com epitélio escamoso simples. Já os folículos primários apresentam um epitélio cúbico. Os folículos secundários se caracterizam por um aumento do ócito e uma replicação dessas células foliculares em torno da membrana plasmática do ócito, formando a granulosa. A zona pelúcida é secretada por estas células granulosas, que circundam o ócito, formando uma concha protetora da célula germinativa. Nestes folículos secundários, células fusiformes do estromovoriano começam a se formar em torno das células da granulosa. O folículo terciário é caracterizado por um antro identificado entre as células da granulosa, rico em hormônios esteroides. O ciclo estral dos animais é dividido nas fases proestro, estro, metaestro e diestro, nas quais ocorrem alterações comportamentais e nos órgãos do sistema genital. Os folículos primordiais são recrutados pelo hormônio folículo estimulante. Nos folículos secundários, o hormônio luteinizante atua nas células da teca para estimular a produção de antrostenitiona e testosterona. Já o FSH estimula a proliferação das células da granulosa e a conversão desses androgênios em estrogênio ou estradiol. Na fase do proestro, os folículos foram recrutados e estão sendo selecionados para ver qual vai ovular, dependendo da expressão do receptor de LH. Após a ruptura folicular no momento da ovulação, o sangue pode encher o antro, formando o corpo hemorrágico em metaestro. O processo de luteinização ocorre nas células da granulosa e da teca, as quais são transformadas em células lúteas, responsáveis pela produção da progesterona na fase aqui do diestro. Nessa fase do diestro ocorre um novo recrutamento para uma outra onda folicular. O final do diestro é caracterizado pelo processo de luteólise, onde esse corpo lúteo diminui a produção de progesterona. A luteólise é estimulada pelo hormônio prostaglandina produzida no útero não-prem. E começa a fase de cicatrização, que chamamos de corpo-álvicas. A progesterona é responsável pelo aumento da secreção glandular no útero e inibe a motilidade também deste útero, para promover uma implantação e manter uma gestação. Os altos níveis de progesterona inibam a secreção de LH e FSH. Nos protocolos hormonais utilizados nos animais, a gonadrotrofina coriônica humana, ela tem a função de manter o corpo lúteo e uma ação semelhante ao LH. Já a gonadrotrofina coriônica equina do ECG, ele tem uma ação semelhante ao FSH, mas pouca atividade de LH. Música 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 Música